Michael Produções, gravação com qualidade. Oi gente, tudo bem? E aí, como é que estão? Eu sou o Michael Rhodes, sou comunicador, locutor de rádio, TV. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estou aqui para fazer um convite para vocês. Primeiramente, claro, para curtirem a minha página aí no Facebook. Em breve também vou trazer a página lá no Instagram. Ainda não criei a página no Insta, mas em breve também vai ter Michael Produções lá no Instagram para você poder se vir e, claro, ficar por dentro dos meus trabalhos também, que são gravações de áudios, certo? Gravação de áudio aí em off, com efeito especial, com trilha sonora. Eu faço gravações para emissoras de rádio, abertura de programas, também gravações para televisão, narrativas, né, de alguns programas, alguns documentários também eu já fiz. Eu acho muito interessante essa profissão, essa área, né? E o que eu quero dizer para vocês? Então, em contato comigo, falar comigo aí se você está precisando aí de alguma gravação de áudio, por exemplo, para o seu comércio, para a sua empresa, para uma chamada de festa, evento, carro de som, 519-9303-3155. Repetindo o código diário, 519-9303-3155. É o meu contato, é o número aí para você, então, falar comigo, ver o que a gente pode resolver em questão de gravação, né? Se você quer gravações de áudio, eu faço, mando para você dar uma olhada, a gente vai conversando, vai trocando uma ideia, tá certo? Gravações de office, então, vinhetas especiais também com efeitos, né? Sem efeitos, dependendo tudo conforme o cliente solicitar e pedir, tá bom? Sempre, claro, obtendo aí aquele respeito especial com cada um de vocês, com cada cliente que vem entrar em contato comigo. Eu sou amigo de todo mundo, né, gente? Independente se é cliente ou não, a gente tem que tratar muito bem as pessoas, tá certo? Então, fica aqui o meu convite para vocês, compartilhem esse vídeo, eu peço por gentileza, tá bom? Inscreva-se também no meu canal lá no YouTube, canal Michael Rody. Lá no YouTube tem inúmeros vídeos, também tem alguns materiais de rádio, tem entrevistas, enfim, é uma variedade de vídeos para vocês, tá certo? Forte abraço e espero aí o contato de vocês!